Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá, vou colocar aqui gente um copo de fubá tô usando o copo de requeijão como medida, tá? Vou colocar aqui um copo de maçã ralada e espremida eu espremi mesmo na mão. Meio copo de suco de laranja um ovo meia colherzinha de adoçante e meia colherzinha de fermento em pó e agora eu tenho aqui a panelinha já tá montada com manteiga vou colocar aqui toda a massa agora eu vou colocar aqui, vou ligar tá? Vou deixar aí de 15 a 20 minutinhos, daqui a pouco eu volto, beijo agora eu vou virar aqui gente, para vocês verem e aí Vamos lá. Tá aí gente, nossa receitinha, espero que tenha gostado, um beijo, um abraço, que é todo mundo com Deus, até a próxima, beijo!